E o Flamengo com o Tite, reage ou não reage? Ah, é outro time. Esse ano eu não sei. Não, esse ano eu acho que não, mas ele é outro time. É engraçado esse tipo de coisa, né? Como os técnicos, eles têm umas características assim, ó. O Tite, ele é um baita de um técnico. Mas ele tem que começar... A impressão que eu tenho é que o Tite tem que começar o ano. Quando ele pega assim no meio, parece que a coisa não vai. Tem uns técnicos que parece que são feitos pra pegar o trabalho andando e mudar, né? O Cudê, o Lisca... O Lisca é especialista em pegar time no meio do caminho. Aí o Cudê também, o pessoal até falava. Olha, se é pra trocar, o único cara que daria pra trazer, que tem capacidade pra mudar esse time de uma hora pra outra é o Cudê. O resto não troca por ninguém, porque os caras não sabem. Sabe por quê? Deixa assim. Essa que tu coloca aí do Tite. Porque o Tite é um cara assim, ó. Ele chega, faz o contrato dele. Tu vê que o contrato dele é tudo como ele quer, né? E ele vai e coloca o que ele quer. Tu quer cast, não quer, entende? Quer organização, quer tudo certo. Esse jogador nome é certo. Quero esse, quero esse, quero aquele. Manda aqui e monta o grupo dele. Entende? Então, o jogador lá de fora sente isso. Pô, o cara organiza. Ou tu tá dentro do esquema dele, ou tu tá fora. E isso aí faz com que ele, no dia a dia, daí ele tenha tranquilidade pra trabalhar. Ele tem uma comissão técnica, confiança deles, que os caras respeitam ele muito. Então, ali não tem traição. E jogador não trai ele. Porque ele é amigo dos caras, ele trabalha, ele repete. Tanto é que o, agora, esse que tá lá na Arábia, lá, o Neymar? Ah, o Neymar? O Neymar queria levar ele. O Neymar queria levar, já queria derrubar o Jesus. O Neymar queria levar, já queria levar, já queria levar, já queria levar.